Música Fala Karatecas, meu nome é Daniel Santos e seja bem vindo ao seu canal de aulas de Karate Pois é, meus amigos Karatecas na aula de hoje, iria me falar um pouco aí e demonstrar sobre a base do Confu Tsudashi Eu estava observando aí em algumas redes sociais, muitos filhos, as pessoas estavam comentando que não gostam muito da base do Confu Tsudashi Mas a base do Confu Tsudashi é fundamental, até porque se não fosse fundamental, ela não existiria Então, vamos dar uma sacada aí na base do Confu Tsudashi A base do Confu Tsudashi tem que estar totalmente equilibrada no peso da perna de trás Facilitando o praticante a ter um bom Tai Sabag, que é uma boa esquiva O que é que vamos precisar para a aula de hoje? Vamos precisar de uma fitinha como esta, certo? Uma fitinha amarela para a gente poder marcar com uma linha reta no piso onde a gente vai praticar o Confu Tsudashi, certo? Então vamos lá Então é isso aí pessoal, para a gente começar a nossa aula, vou precisar também que você destaque 3 pedacinhos dessa fita, tá certo? Para você marcar uma na ponta, uma no meio e a outra lá no final, certo? As pessoas me perguntam, Adriano, como é que eu faço para ficar, ter uma boa postura na base do Confu Tsudashi? Então é isso aí pessoal, vou mostrar a vocês como é que Sanjiteve se posicionar bem na base do Confu Tsudashi É muito fácil se posicionar, é como se fosse uma parte do arqueiro, tá certo pessoal? Você tem que manter o peso todinho na perna de trás e a perna da frente um pouco semiflexionada, tá certo? É só manter dessa forma, o peso na perna de trás, certo? Livrando sempre que se fosse uma base do arqueiro Na linha que posicionamos, coloque a perna direita, o calcanhar na linha A perna direita vai ficar posicionada para o sentido leste Coloque a perna esquerda em cima desta linha Posicionada no sentido norte, ok? E mantenha como se fosse a base do Confu Tsudashi, como se fosse a base do arqueiro, tá certo? O Confu Tsudashi, ele é fácil de se praticar, certo pessoal? O que é que vamos começar? Vamos se posicionar no meio da linha central que marcamos com a fita, tá certo? Vamos lá A perna direita vai lá para trás e a perna esquerda fica à frente, ok? Mantendo aquela postura, como eu tinha dito, a postura do arqueiro Isso na mesma linha, tá certo? Então, o calcanhar com a mesma linha do pé da frente, ok? Ela é muito fácil, simples para fazer Vamos começar a fazer parte de um torno Os pés da frente, assim, sempre flexionados Cuidado para não haver esse movimento de subir e descer, tá certo? Por isso que ela tem que ficar com os dois joelhos sempre flexionados E avança E avança Base Do arqueiro, tá certo? O Confu Tsudashi Voltou Semi flexionado E Revolta atrás Simples, ok? Mais uma vez Avançou Juntou Certo? Tudo feito na mesma linha central E avança Simples, ok? Voltou Juntou Juntou, tá certo? E recua para trás Fácil, ok pessoal? Isso aí Juntou Avançou Juntou Recuou Ok? O peso continua lá A perna de trás Certo? Vamos lá Juntou Avançou Desse a perna de trás Certo? Juntou E Recuou Galera Esse é o nosso terceiro vídeo E parte de base Que a gente vai assistir o canto, tá certo? Para quem não viu aí É só dar uma olhadinha nos outros vídeos Recentes vídeos Tem lá A parte dos imputos do Tsudashi Comandar E a base do que vai atrás Também comandar Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado da nossa aula Se gostou Dá um clica aqui embaixo Em gostei E então também Deixe nosso comentário Até porque o seu comentário É de extremo valor para nós Ou Acesse nossas redes sociais Que estão aparecendo Na tela do seu vídeo E inscreva-se no nosso canal Para receber aí Cada vez mais conteúdo Eu espero ver com vocês Nas próximas aulas, ok? E... Osss! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri